Olá, bom dia, sou a professora Luciana, do quinto ano do Centro Educacional Nildo Ferreira da Silva. Estamos aqui para mais uma videoaula, sejam bem-vindos. Hoje é aula de português. Iremos falar sobre flexão de gênero dos substantivos. Gênero do substantivo. Na língua portuguesa, há dois gêneros, masculino e feminino. Será masculino o substantivo que admitiu o artigo O e o feminino aquele que admitiu o artigo A. Exemplo, o avião, o calçado, o leão, são masculinos. A menina, a camisa, a cadeira, são femininos. Substantivo, biforme. Na indicação de nomes de seres vivos, o gênero da palavra está ligado geralmente ao sexo do ser, havendo, portanto, uma forma para o masculino e outra para o feminino. Exemplo, garoto, substantivo masculino, indicando pessoa do sexo masculino. Garota, substantivo feminino, indicando pessoa do sexo feminino. Particulares de gêneros. Existem alguns substantivos que trazem dificuldades quanto aos gêneros. Vejamos alguns. Não são masculinos. O afã, o conjo, o ágape, o algoz, o alvará, são femininos. A cataplasma, a líbido, a omelete, a própolis, a ezima, entre outros. Vocês vão poder ver durante a aula, vão poder verificar e analisar toda essa lista. Observem o gênero dos substantivos seguintes. Masculinos e femininos. Vamos ver alguns, né? O tapa, o clã, o eclipse, o osana. Femininos, nós temos a dinamite, a pene, a áspede, a mascote, a derme, entre outros. São geralmente masculinos e substantivos de origem grega, terminados em mar. Como exemplos, o grama, o quilograma, o plasma, o apostema, o diagrama, o epigrama, o telefonema, o extratema, o dilema, o teorema, o apotegma, o trema, o anátema, né? Entre outros. São substantivos masculinos. O gênero dos substantivos. Em português, substantivos podem ser masculino ou feminino. Vamos analisar junto comigo esta frase. Aqui nós temos algumas palavras, alguns substantivos. O livro, a caneta, o giz e uma borracha. O livro, como ele é acompanhado do artigo O, é masculino. A caneta, acompanhada do artigo A, feminino. Um giz é masculino e uma borracha, feminino. Repare, o substantivo é masculino quando aceita o artigo O ou um e é feminino quando aceita o artigo A ou uma. Alguns substantivos fazem o feminino apenas mediante o uso de desinências. Por exemplo, aluno, aluna. Menino, menina. Não são necessários os artigos. Flexão de gênero. Substantivos uniformes. Substantivos uniformes é que não distingue sexo, nem masculino, nem feminino. Com esse substantivo, eu me refiro aos dois gêneros. Exemplos, a pessoa, a criança, a testemunha e a vítima. Substantivos uniformes. São substantivos que eu tenho uma maneira de uso para o feminino e outra maneira para o masculino. Exemplos, menino, menina, namorado, namorada, homem, mulher, pai, mãe, boi, vaga, cavalo e égua. Também temos os substantivos epsenos, que são os substantivos que são referentes aos animais. E temos os substantivos comuns de dois gêneros. Mãos a obras. Espero que tenham gostado da aula. Façam a leitura explicativa novamente dos conteúdos. Até a próxima.